Vendo uma chapinha a vapor Ai, que chique Que isso? Nunca vi A gente sabe, você nunca viu A gente tá ligado Nossa, ele tá pegando muito no meu pé Eu tô começando a achar que ele tá gostando de mim mesmo É o contrário, querida É, mamãe, ele tá com inveja, amiga, do seu cabelo Tô com inveja O sapinho de mim não é veneno Ai, Deus Alô? Chama a mamãe Chama a mamãe Alô Oi, mamãe Você que tá anunciando no jornal A chapinha a vapor Como é seu nome? Esther Nome bíblico, né? Você sabe quem foi Esther? Oi? Você sabe quem foi Esther? Não Ah, sei, sei, sim Quem foi? A Radata, né? Hã? Radata, né? Não Quem foi a Esther na Bíblia? Na Bíblia, né? Na Bíblia, sabe quem foi Esther? Sei Quem? Radata, não foi? Não é só ela, não A Esther foi esposa do Mário Ah, tá Então Eu não sabia, não Você tá vendendo uma chapinha a vapor, né? É Me conta um pouquinho dessa chapinha Mas como assim? Como assim o quê? Eu tô acostumado só com a chapinha de metal Eu não conheço essa de vapor É? É? É de vapor, normal Me explica, por favor Vapor? Então, normal É de vapor Eu põe a água e ela sai vapor Isso eu sei, né? Porque o vapor com certeza é da água É, então Não seria do petróleo Mas eu queria ter mais informações da chapinha, entendeu? Porque eu quero comprar pra minha mãe Entendeu? Entendeu? Entendeu, esposa do Mário? Na Bíblia, né? Aham 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 Onde você mora? Você quer saber onde eu moro? Ou você quer me falar da chapinha? Não, qualquer coisa Aham Tô vendo que você tá um pouco carente, né? Porque, pelo amor de Deus Me falar logo dessa chapinha Pra eu poder fechar negócio É... Seu marido tá aí ou não? Tá Você pode falar com ele? Ele tá no banheiro Fazendo o quê? Não sei Ele tá... Defecando? Não vou saber Não, fala a verdade Você sabe Seu marido É o horário do cocô? É? É ou não é? Não sei Se for, querida Eu vou te ensinar uma coisa Vai num buraquinho da fechadura Fecha assim, ó Coloca o nariz Fecha assim Em volta com a mão assim Com as duas mãos assim E dá um respirão assim, ó Entendeu? Professor cocô Por quê? Você faz isso? Não fala assim comigo Me respeita, Esther Me respeita Oi, Esther É gostoso Quando o marido tá no banheiro Liga um cara assim Começa a conversar com a gente, né? Deve ser, né? É Quer sair comigo? Não Não quer Você que pensa, irmão O irmão chegou É isso mesmo Liga lá, então O cara sai do banheiro A menina da Nutrela assim Não quer, cê é louco? Ela é meio tatazinha, né? Lerdona De lerdona não tem nada É, tá querendo A filha não tava lá Filhinha pinta Alô? Quem fala? Eu queria falar com o papai Pai? É Você chama ele? Já foi chamar Alô? Alô? Meu pai não quer falar Deixa eu chamar de novo Espera aí Então Fala que é o papai noel Foi chamar de novo Cadê ele em cima de você? A mulher dele? Nossa O pai não quer falar Ela falou Deixa eu chamar de novo Que bonitinha, viu? Pronto Oi É o pai da menininha? Oi É o marido da Esther? Sim Amigo Você não me leva mal Se eu te perguntar uma coisa? Sim Que tipo de droga Você dá pra Esther, hein? Por quê? Nossa, cara Eu liguei pra comprar Uma chapinha de vapor Ela começou a perguntar Onde você mora? Você tem uma voz bonita Começou a falar uns negócios Minha esposa tá aqui Minha esposa ouviu tudo Você quer falar com a minha esposa? Ah, não sei de nada não, meu Ela tá me... O que é que eu não tô nem sabendo? Peraí Que negócio que tá comendo aqui? Tá falando um negócio aqui que tá... Alô, peraí E quem é você, afinal de contas? Fala com a minha esposa Que minha esposa... Não, mas quem é você que eu não sei? Um momentinho Ela não falou isso pra mim, amor? Falou Eu quero saber se você não cuida da sua mulher Porque assim Vim dar em cima do meu homem O que eu tô falando, afinal de contas? Caramba Não, peraí Caralho O que eu tô falando? Peraí, deixa eu falar Não, deixa eu falar agora Que é que eu tô falando? Eu não sei nem o que tá acontecendo Eu tô na linha Eu tava falando com a Estela Não, calma Que assunto? Ó, calma Vamos lá Quem é você? Peraí, peraí Ó, ó Deixa eu falar Calma aí, deixa eu falar Ó Ó, ó Ó, ó Alô 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 Quem fala? Eu tava falando com você aquela hora Atender o seu marido, né? Por que que você tá inventando as coisas Que é que eu tô falando de você? Eu não sou não Eu vou passar pro meu colega Delegado Tá do meu lado aqui Não, peraí Putaria Calma aí, deixa eu falar Você quer pôr, tá aqui do meu lado Eu vou passar Vou passar Ó, eu vou Ó, eu vou Eu vou começar a passar pro meu colega Delegado aqui Que tá comigo, meu colega Vamos conversar Putaria Putaria Pra que todinha Saber aqui, ó Vamos conversar Vamos conversar Você quer putaria? Então vamos putaria Vou passar pra ele daqui a pouquinho 5 minutos Vamos conversar ou não? Alô? Não quero Chupim na Metropolitana Eu não quero destruir Lá e nem Deixa eu tentar conversar É, tenta amenizar as situações É, só os latidos agora Vai, vai, vai Ô, eu não quero briga não Viu, meu senhor? Ô, eu não quero briga não O que eu tô querendo te dizer é o seguinte Eu tava falando com o seu marido Seu marido começou a gritar comigo Ele não teve educação Ó, posso falar Posso provar que você tava dando em cima de mim? Eu tenho como provar Ah, pode, pode provar Eu tenho a gravação do que eu falei com você Eu falei assim, ó Você gosta quando um homem te liga Quando seu marido tá no banheiro Sabe o que você falou pra mim? Ah Gastão Ai, Janequine Chama seu marido pra mim, por favor Não vou, não, não Pera esse tempo Conversando com o pessoal Que não tem o que fazer Se você tá ligando aqui da hora Porque você não tem o que fazer Posso falar uma coisa pra você? Ela tá querendo se coçar Não tem mulher pra se coçar Fica dando em cima da mulher dos outros Você que tá dando em cima de mim? Por que você tá ligando aqui toda hora? Mulher Se eu não tenho o que fazer Vai dar rapa o homem Já que não tem mulher pra comer Vai dar o culo pra homem Ô, querida Não fala assim Não fala desse jeito, não Não, não Não seja Não seja mal educada Desse jeito Oi, lindinha Ah, ela ainda me xingou Que bonitinha A pequenininha me xingou Minha mãe não sabe Que as crianças crescem Revorçada, né? Nossa, a vida é favela A mãe falando palavrão Na frente da nenenzinha Ah, oh, oh, oh Você falando isso? Oi, lindinha Chama papai Delegacia de polícia? É da delegacia? Delegacia de polícia aqui Por quê? Eu queria prestar uma queixa Por gentileza? Pois não Tá aqui Vamos notar aqui Certo Eu liguei pra uma mulher E ela começou Daí em cima de mim E minha esposa Tava na extensão Eu vou fazer o seguinte Vem fazer o que Pessoalmente E daí pro telefone Não faz nada Peraí, policial Deixa eu falar Ô, filho Eu não dou água Vamos fazer o seguinte Meu, cê tá Ó, cê tá Cê tá ligando pra quem? Ô, filho Rapaz, aqui Tá falando o que? 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 Calma, não fica nervoso Policial Você quer ser preso? Policial, deixa eu falar Você quer desacatar aqui? Ô, policial Essa mulher começou Daí em cima de mim Ô, filho Cala a boca Senão eu vou mandar A viatura aí pra você Ô, policial Deixa eu falar O senhor não vai me escutar? Cala a boca Policial Ô, policial Oi, Esther Tudo bem? Quem fala? Eu falei com você ontem De novo? Vocês não devem fazer não? Calma Eu quero pedir desculpa Pera um pouquinho, pô Deixa eu falar Cê não sabe Essa voz tá muito conhecida Demais pro meu gosto Como assim? Muito conhecida Cê me conhece? A voz tá muito conhecida Demais pro meu gosto Cê não me ama mais? Alô? Ou ela acha que alguém Tá zoando Ou ela conhece você É, conta pra nós aí Será que eu sei com essa Esther? É, vai Será, mano? Caramba Não me der Não me diga mais não Esther Deixa eu falar um segundo com você Pode ser ou não? Ô, Esther Ô, Esther Chama o Anderson pra mim Por favor Deixa eu conversar com ele Você não tem o que fazer não, camarada A gente se ama, Esther Pô, vou chamar meu irmão Sim, vou resolver essa parada Já que essa putaria do cacete Pera aí, Anderson Eu vou contar a verdade Pera aí, digo eu Eu vou Pô, tá ligando no meu telefone Por quê? Essa putaria do caralho Pera aí, Anderson Eu vou contar a verdade Você quer saber a verdade ou não? Por quê? Que verdade? Não existe verdade Tá, eu vou contar Posso te contar ou não? Você conseguiu provar? Eu provo tudo pra você Por foto e por vídeo Eu provo tudo que eu falar Tudo, Anderson Você conseguiu provar? Tá, então eu vou contar É o seguinte Hoje Eu não tenho mais nada com a Esther Mas o mês passado A gente ficou Entendeu? E eu Eu sou de sua opinião, rapaz Eu sou Se tiver problema Eu tenho problema Não é religião, certinho Se eu tiver testemunho fiel, meu Eu mando o pé no rabo dela E acabou Eu não tenho isso Calma, calma Deixa eu contar Pra mim é de sujeito Que funciona um sistema aqui É, é bruto É, foi assim Foi assim Eu fui no supermercado Saindo do supermercado Ela me oiou Mas quem é você? Eu queria saber quem é você Tá Meu nome é Juliane Marcuirre Nunca ouvi falar esse nome Por que você mora? Olha Eu tava saindo Deixa eu contar pro senhor O que aconteceu, tá? Que aí Não, mas eu acho que é muita palhaçada, né? Esse telefone agora Tá me dando putaria Não é palhaçada Eu tenho mais o que fazer, seu Anderson Se eu tô ligando Eu que tenho mais o que fazer, né? Seu Anderson Se eu conseguir provar Onde tu paga no rabo dela André, tu paga no pai dela Seu Anderson Eu chego no ministério aqui também Não quero Eu tenho mais o que fazer, meu Eu não quero brigar, não Eu vou provar Não, isso Eu sou da pessoa, o justo Se eu pegar Eu dou um tiro na cabeça do dobro Aí com uns a bala Aham Não, pessoal Você que é que tá falando? Ó, deixa eu falar com o Anderson agora Agora Não fala de mim também, não Se vocês fossem levar eu na casa do meu pai Eu tenho duas pernas em mim sozinho Não precisa me levar, não Tapa idiota Nem fala de mim pro gozo também, não Quem que tá falando? É isso aí Vocês tão brigando Eu não queria isso, viu? Ninguém tá brigando aqui, não Eu tô falando assim Porque o cara de você Ele tá falando que vai levar eu na casa do meu pai E eu tô falando pra ele Que não precisa ele me levar Que eu tenho duas pernas pra mim Não precisa ninguém me levar, não Quem que tá falando? Então se toca, né? Se toca e vai Agora você fica aí Enchendo o saco Agora Entre a gente agora, tá? Eu vou falar Eu vou passar a letra pra você, tá? Posso passar a letra? Quem que tá falando? Eu posso passar a letra pra você ou não? Então passa logo Tá, liga o ferro de passar roupa E pega o cabeçalho pra mim Eu vou passar a letra agora Ah tá, tão fácil Eu tô vendo que você é um trouxa Tremendo de trouxa Calma aí, querida Você não quer ser minha amiguinha? Eu só quero falar pro Anderson Que eu já beijei sua boca no passado Quando a gente já era adolescente Mas vocês não deixam eu falar? Mas quem que é? Tô perguntando Adivinha Quem foi uma vez que você tava lá Na rua Eu cheguei É no Você lembra você no ponto de ônibus? Você lembra ou não? Que tava chovendo nesse dia Eu passei Tá com um guarda-chuva preto Aqueles pequenininhos Ah, não lembro se eu mando lá, rapaz Você tá ligando em canada Calma, calma Aí você tava lá E eu cheguei assim Cheguei assim E você falou assim, ó Ó, nossa Nossa Assim você me manda Você tem crédito mesmo, hein? Você é a mãe Pode ficar perdendo tempo Pode ficar ligando pros outros Então, ó Só vou falar uma coisa Eu nunca mais vou te ligar E aí você depois Você vai ficar chorando, tá? É, melhor mesmo Posso te pedir uma coisa? Seu marido quer levar você Pra casa do seu pai Mas eu quero você na minha casa Me dá uma chance? É, vai tomar dentro do seu rabo Calma aí Chupim na Metropolitana Alô? Eu posso pedir desculpa, Anderson? Quem que tá falando? Eu quero pedir desculpa Por isso que eu tô ligando Ah Entendeu? Eu quero falar com o Anderson E pedir desculpa Aí eu paro de ligar Só que você tá aparecendo Tá aparecendo um capeta Eu não sou capeta não, tá? Você me respeita, por favor Não, imagine Tá aparecendo Ficar perturbando os outros Não tô Não tô perturbando não O problema é que você e seu marido Vocês vão ter uma relação saudável E nunca tiverem Você sabe do que eu tô falando, né? Sabe do que eu tô falando Você sabe Porque quem me deu o telefone de vocês Foi a sua vizinha Não era pra falar Hã? Não é pra falar Nem vizinha não sabe No telefone, rapaz Ai, ficar falando as coisas demais Agora fala que não Agora É, não Não foi ninguém É o Não foi nada, viu? Não Tem que ter o meu telefone Não Alô? Ai, acho que eu não tô te ouvindo Alô? 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 Deixa isso até amanhã Nossa, vai dar zica isso aí Plantou a sementinha Isso A sementinha da discórdia Foi plantada e regada No vizinho ainda Claro, tá certíssimo Agora deixa ela ficar matutando até amanhã Amanhã a gente liga Do jeito que eles são barraqueiros Já vão lá no vizinho agora mesmo Já É que eu sou um cara do bem Senão já teria terminado esse casamento Ai, não é verdade Não, é verdade Eu sou um cara do bem Fala pra ela que ele tá traindo ela também E acabou a casa Não, não Não vou, não Começou, agora termina o bagulho, né, mano? Não, não, não Uma briguinha, tudo bem É saudável Até depois quando faz as pazes E renova o casamento Mas Isso não Terminar a casamento Destruição de lares Ela vai fazer um bom negócio